Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Seven This will die Olha só galera Aqui a gente tá projetando A nossa palafita Ou melhor, a nossa favela aquática Favela aquática Já tá botando ali Os pilares ali Acabou Eu tenho 11 pilares Que altura vai ser isso aqui, Cris? Esse pilares também é uma frescura Porque Ele é um bloco arredondado Ele é um bloco arredondado Sim, é um bloco É um teco arredondado É quase igual ao outro bloco normal É Passar um machado Nas beiradas dele Então vai ser 3 de altura Pode ser? Não sei se vai dar Você tem madeira não processada aí? Tem um pouco Eu acho Então coloca 3 Ah É que precisa fazer aquela tábua Pra fazer pilar Porque acabou, Cris Ok E a tábua Você faz colocando uma madeira No meio só Sim Então aquele Cabinho wood Deu pra 32 32 tábua? 48 tábua, quer ver? Sim, manda aí pra mim Aí Deixo tudo, velho Ai, vagabundo Que susto Joguei aí Sim, foi 48 Então vamos colocar pra fazer aqui Cadê? Ainda dá pra fazer nada Quer ver? Fazer duas Deu pra Deu pra fazer oito Já ajudou Mas ainda não é suficiente Então vamos pegar mais, Cris Vamos naquela parte de cá Que ali tem muita árvore Não, não Eu já quero botar o teto aqui Quer botar o teto? Então vai, vai colocando o teto aí Não dá, não alcança Não alcança? Tem que desfilar Ah, tem que desfilar É, só se for nesse aí É, ok Ah, como você conseguiu subir, vagabundo? Assim Assim Coloca aí Que eu vou lá pegar madeira, então Eu lá tentando subir Podia dar pra beber água Direto do lago, né, Cris? Não dá? Não Ué Devia dar Vamos ver Frescura Só porque no Ah, acho que eu tapei aqui Eu não deveria ter tapado O que? Calma aí, calma aí Deixa eu colocar outro pilar aqui Deixa eu colocar aqui Será que isso vai cair, não, Cris? Não sei, não sei Não, não vai, não Não vai Já fez coisa pior aqui Já fez coisa pior O zumbi lá só olhando Sai, zumbi Vai procurar sua própria favela Essa favela é nossa Tem nome Aqui é a favela do Total War Chega não, chega, chega não Esse último não O que? Eu preciso subir nele Opa, que isso? Ah, Cris Tá vindo visitante aqui já Olha, que isso? Sou o rei do parkour nesse jogo Isso aqui não Viu? Foi falar? Foi só falar Cris, tá vindo um parente aqui Parente não Não tem esses parentes aí Ah, meu Deus É a sua família, gente Atende aí Meu Deus Vem cá Esse cara veio Olha o seu simbolo Pronto, morreu Vamos ver Olha, não trouxe nada ainda Ah, meu Deus Esse cara atua Vem lá do Escafoneola do Jules Não trai nada A hora que puder colocar Você avisa Vai precisar Um, dois, três Pode, pode colocar Ah, vai até fazer dois Ah, não Faltando três Dá pra fazer dois Boa Nice Então vai Faz mais um aqui Craft Só um Pronto Então vai E agora Caramba Pode atrair bicho já Não tô atraindo bicho não Mata ele aí, Cris Mata ele Eu tô ocupado aqui Vem aqui, minha filha Vem Vem aqui, minha filha Tô bobando a testa Uma só Play Vai já Ué, cadê o treco? Eu não tô achando, Cris Vou fazer esse treco na mão, vai Já que não aparece na lista ali Eu coloco a receita aqui Pronto, agora eu tenho três Pode colocar? Pode, deve Colocar aqui Pronto, coloquei um E agora O outro aqui Vai, coloca um aqui em cima, Cris Opa Consegui Ó Que legal, velho Agora que vai Eu não sei se é uma favela Ou se é uma Estação petrolífera, né Petrobras Sim, pode ser Olha lá Da hora, velho Parece Parece um treco Parece um pier Que tem lá em Santos Da hora É em Santos? Agora eu não lembro Mudou a receita desse treco Eu não lembro como é que faz a escada, Cris Deixa eu ver Vou fazer um stick aqui, vai Preciso de stick pra fazer a escada Eu sei É só botar um bloco em cima do outro Tchuf Tchuf Mas aí Eu não gosto dessa escada Escada não é muito boa Mas dá pra quebrar depois, né Não é? É Dá pra quebrar o gás, né? Dá pra quebrar Então Vou fazer aqui Ah, eu achei a escada de degrau Que era de mão Cadê? Escada de mão O de extingue Pá Eu não quero fazer pá Que isso, olha só Muito fazedor de favela Deixou aqui embaixo Que fogo a puta Sim, eu sou Olha Que esse Falou em favela É comigo mesmo É só arquiteto de favela Olha lá Pronto Que fogo a... Opa, achei Ok Eu decidi que a escada vai ter que ficar aqui desse lado Te vejo aí Fazendo aqui A escada vai ter que ficar da onde? Ah, desse lado aí Isso aqui Deixa um buraquinho aí Pronto Olha só, rapaz Que isso Muito habilidoso esse menino Então vai, Cris Me ajuda a quebrar aqui O que? Pra eu colocar a escada Por que você não quebra? Quebra aí, vagabundo Eu acho que vou colocar a escada nesse aqui mesmo Vai Hum? Acho que vou... Eu coloco a escada no pilar Ou nesse... Nesse que você colocou? Ela não consegue ficar sem nada, né? Deixa eu ver No pilar Sem no pilar dá pra colocar também Não, no pilar não Põe aqui então Pronto Isso Então vai Dois Três Só tinha três Ah Ó Que isso Você viu? Eu desci Então vai Agora, Cris Calma aí Vamos quebrar Você tem o pilar Você tem machado aí? Eu tenho Então quebra esse aqui, ó Esse aí Vai lá Quebra, quebra Uh, não sei como é que isso chama Chega a ficar defituosa a água Que nem no my pet Deixa eu ver Sim, olha só, Jean Fica vinhado que não vai nem crash, velho Olha isso Ok Aqui não tem água Esse, tipo Ah, consertou Oh Ela é sua lerda Da hora, velho Sobe Vamos subir Vai, Jean Me ajuda lá a fazer a casa O barraco lá Vai O vizinho jogou Uma semente no meu quintal Olha lá Calma aí, vamos colocar Não era melhor continuar colocando pilar aqui Nesses cantos? Não Pilar só embaixo Da hora É só as palafitas lá, pô É só pra ficar da hora? De cima é só as tabas Ah, beleza Só a taba, então Só as tabas Tem bastante aqui, velho Embaixo ficou muito da hora Deixa eu ver de novo aqui Eu vou colocar aqui no meio, ó, Cris Pra fazer a escada É só a gente mesmo Pra fazer uma favela Uma apocalipse zumbi Deixa eu ver, Cris Olha, velho Ficou da hora, velho Aí Que isso Vai, Jean Agora eu vou contar com a sua Engenhosidade E pra terminar a obra Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Engenhosidade? Sei, porque senão eu vou começar a fazer uns tecos aí Feio que sou capeta Aqui, vai Isso Ó Cadê o... Vai ser quantos de altura? Um, dois... Já, pode ser uma favela simples Pode ser uma favela de luxo Vamos ver Vamos assistir o Jean Colocando Opa, não, não era pra ser ali Agora aqui faz o teto Ó Fecha aí, Cris Quebra esse aqui, ó Esse aqui da minha cabeça Esse aqui da minha cabeça, ó Quebra esse Eu coloquei errado Ô, caramba Isso, com a pistola Não, eu toquei Eu juro por Deus Sim, aqui também aconteceu isso Não sei porquê Eu peguei a shotgun Aí de repente trocou pra pistolinha Boa, Jean, boa, Jean É Não deu muito certo essa aí, né? Hum, eu acho que não deu Aqui também não deu Ok, não dá Se você quiser tem que ter um no meio Tem um pilar aqui no meio mesmo Então vai Só não vai ter telhado então, né? Não, no meio vai dar certo Como? Não sei, mas vai dar certo, Cris Tenha fé Olha lá, o servo tá olhando a gente, Cris Cadê? Onde ele tá? Olha lá Olha lá Cadê? Vai dar um tiro nele? Calma aí Se for dar um tiro nele, avisa que eu quero dar um tiro também Não, não vou tirar não Vou em... Continua aí Continua a obra, continua a obra Coloca o pilar aí no meio, Cris Pilar? Não tem um pilar? Não, pilar não Essa madeira mesmo Aqui na direção da porta? Não, não Aqui no... O que você já fez aqui, ó Na minha frente Ah, igual do outro lado lá? Isso, isso Só um Pronto, agora já consigo colocar Que isso? Não vai dar certo o estrelado aqui no meio Será que vai dar? Vai dar certo, Cris Tudo vai cair, que eu vejo desabando Vamos confirmar Se esse aqui cair... Ó, não caiu não Então vai dar certo Não tá, então vou colocando aqui, ó Vai, coloca daí Vai fazer... Você vai fazer 20 andares aí? É um apartamento no lado? Esse aqui do meio eu não coloco aqui, ó Nesse aqui eu não coloco Deixa o buraquinho Ok Isso, esse aí pode Olha lá, viu? Não vai cair não Tá de boa Cadê a escada? Vai, coloca Vai, viu? Pode dar até pulo aqui em cima, Cris Ô, louco Deixa eu fazer a escada aqui agora Faz descer aqui o bloco? Descer o bloco? Como assim? Pra você botar a escada? Não, eu tô fazendo aqui a escada Como assim descer o bloco? Não entendi Já, já fiz, já Aqui, ó Desce o bloco aí Aqui, ó Olha o buraco, olha o buraco Vai, cadê? Stairs Leather, leather, leather Eu não acho esse treco aqui na minha lista, Cris Eu vou ter que fazer na mão, vai Quando não dá certo a gente vai na mão mesmo Porque Então vai Se o treco não quer facilitar Será que eu consigo te derrubar daí com uma facada? Não tenta não, por favor Por favor, não tenta, Cris Opa, o que é isso? Mexeu alguma coisa Mexeu? Sim, eu acho que tá caindo, Cris Será? Ah, não, foi eu que agachei Será que a gente faz uma borda aqui? Vai, Chiu Ah Faz uma borda? O que? Tipo, um mezanino aqui, não? Não sei Será que vai dar certo isso? Uma varanda? Uma varanda, será que fica bom? Ah, Cris Eu acho que a gente precisava disso aqui, não Não? Eu tava pensando em colocar nesse aqui, ó Já, ó Vagabundo Isso de cá Tudo bem, eu quebro Calma aí, deixa eu ver Como é que vai ser? O que é isso? Que barulho é esse, Cris? Você comeu alguma coisa aí, não comeu? Não, eu toquei Eu fui pegar uma achada e ver a arma de novo na minha mão Ver a arma? Ixi Aqui teve alguma Ó, quebrou de... Ah Quebrou de baixo e o outro continua O teto cai quando... Esse aqui não cai Eu tô com medo de cair tudo, Cris Pesado Isso Tá pesado o teto E... Vamos ver Se não cair agora, vai ficar tudo seguro Essa sombra tá da hora, né, velho? Sim, tá bacana, né? É Eu nem pensei que podia botar a escada ali Eu vou colocar outra aqui embaixo Deixa eu subir, deixa eu subir Deixa eu subir Aí Ó, é só Rapaz, hein Que isso? É uma favela de outro nível isso aqui Ó, Cris, olhando aqui que vagabundo Olha lá Oi Então, vamos fazer o anel aqui então, Cris Anel? Sim, o que você queria fazer aqui, o mezanino? Rodo o anel aqui? Sim Mezanino, não Ah Negócio aí Vai, eu vou fazer do outro lado então Só que vai precisar de pilar, hein, né? Pilar ou... Não, acho que vai não Não? Acho que o poder da mente... Só que na frente só, né? Vou fazer em volta tudo Volta? Sim Mentira, que esse negócio não vai cair Esse jogo desafia as leis da física Aqui não caiu não, tá de boa Já dei a volta aqui Olha, não caiu mesmo Hã? Acho que tá de boa Cadê o crawler? Cadê o crawler agora? O crawler não, o escalador de parede Olha que da hora que ficou, Cris Vem aqui Deixa eu ver Tá da hora demais, velho Caraca, hein Que da hora Tirou foto já, Jean? Sim, já tira... Tô tirando foto aqui Opa Jean, só que tem um pequeno problema Olha só É... O pessoal veio pra inauguração, né? É... Por quê? Por que que tá vindo tudo esse bando de bichos junto? Não sei, hein Cris Não para de vir, Cris Vamos sair correndo? Nossa, Cris, sai correndo Corre, Cris Cadê você? Corre, Cris Tá de sacanagem que vem tudo isso de bicho aqui Corre, Cris, corre Corre que tá vindo um monte Por que, velho? A fila é grande Fala que era só no sétimo dia Ainda tá no quarto? Ainda tá no quarto E legal que eu esqueci de te adicionar os amigos aqui Não tá me vendo? Então Vamos adicionar aqui, então Ah, é só isso, então A gente resolve Vamos lá Cadê a bazuca? Cuidado pra não ser já na casa Matou três... Matou um, Cris Essa bazuca não é boa Olha, não matou nenhum Ah, não, não dá tiro Vou dar tiro mesmo Essa bazuca não dá pra matar Tiof, tiof, tô dando tiro Fantasioso Tem bala o suficiente que eles vão até estudo? Eu acho que vai dar Caramba, velho Imagina se a gente tivesse bala A gente tava... Ferrado Caraca, velho Será que... No sétimo dia vai ser pior que isso? Não sei, velho Aonde que veio, velho? Só brotar ali um spawn louco Do nada, né? Pronto, acabou Vamos ver se trouxeram coisas boas Nada Nada Só deixou mais fundo o negócio ali Só deixou mais fundo